Isso, isso que não entrou Não entrou Não entrou? Nossa A gente tem que vir aqui e vir aqui Vamos ver se agora vai ficar melhor Não é isso, esse é aquele antigo Esse é o jogo que ficou salvo O que nós fizemos agora Sua primeira live Cadê o outro? Cadê? Tá vivo Vê como aparece Oxê, não tá aparecendo O outro vinho agora Hummm É era, não deu certo Vamos ter que apagar tudo Não papai Papai Pelo menos tenta Por favor E não medir o jogo Seus vidros Aqui agora sim Olha Olha Vem ver Aline Vai aqui Lembra que ficava travando? Lembra que ficava travando? Vem ver aqui Agora eu arrumei Olha Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Agora que vai entrar Isso que era o principal Vai lá Olha Tá vendo Tá vendo? Tá vendo? Lembra que ficava travando o som? Vai lá Olha Tá vendo? Tá vendo? o senhor Arthur e o senhor vai voce lá o senhor vai voce lá o senhor Arthur Arthur Felipe Gabriel perdi o Yoshi Arthur Felipe Gabriel perdi olha a camiseta ficou na camiseta e agora vamos criar a camiseta bora criar a camiseta e agora bora criar essa camiseta isso é super e agora vamos criar essa camiseta e agora essa camiseta é super Papai, olha, eu espero que estejam muitos inscritos, muito like e muito... Olha isso, que engraçado, vai ficar falando a mesma coisa para sempre, peraí, 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 peraí De que ela nunca vai parar, de que ela nunca vai parar Ibarra, né? Top, né? Olha lá, nunca para, velho Nunca para, nunca para, tá ligado? Top, né? Assim, tira o seu voo aí da sala da live fazendo um favor Para, nunca para, tá ligado Top, né? Valeu Dizendo